E aí, galera! Todo especial do YouTube. Vamos embora fazer essa expressão numérica? Aqui nós somos obrigados a fazer primeiro a parte do parênteses, resolver o parênteses. Sempre que tiver parênteses, somos obrigados a resolver primeiro o parênteses. Vamos repetir o 15, o sinal de divisão. Vamos repetir o 2 e vamos efetuar agora. 1 mais 2 dá um total de 3. Lembrando que aqui tem um sinal de vezes oculto. Então, vamos colocar aqui o sinal de igual. E agora, como a divisão e a multiplicação tem o mesmo peso dentro das operações, nós vamos estar fazendo aquela que aparece primeiro. Então, 15 dividido por 2 dá 7,5. Tem que ser feito antes de 2 vezes 3. Então, vamos que vamos, galera! Todo especial do YouTube. 3 vezes 5 é 15. Aí vai 1. 3 vezes 7 é 21. Com 1, 22. Então, dá 22,5. Tem uma boa notícia aí para vocês. Ajude! Nós estamos ajudando aí muita gente a passar no concurso público de forma gratuita. Então, nos ajude também. Nós temos uma página aí no Facebook. Nosso sonho é chegar a 10 mil aí, 10 mil seguidores. Seja nosso seguidor lá no Facebook. Eu vou deixar o link aqui lá do nosso canal, lá no Facebook, na nossa página. É necessário ser nosso seguidor lá para estar acompanhando todos os vídeos que nós postamos lá novos. Gente, vou deixar um versículo da Bíblia. Também está escrito. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus disse isso para Josué. Mas isso só vale para Josué? Não. Vale para toda pessoa que Deus mandar fazer algo. Quando Deus manda você fazer algo. Quando Deus tem uma missão para você realizar algo específico, algo geral, é para você fazer, para você se esforçar, ter bom ânimo e executar a vontade do Senhor, porque Ele será contigo por onde você andar. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida no nome santo do Senhor Jesus.